Os advogados da deputada federal Flor de Lis entregaram hoje o passaporte da parlamentar à Justiça do Rio. Ela está proibida de deixar o país depois de ser denunciada como mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo. As informações com Priscila Tovick. Boa noite, Priscila. Olá, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Record. A deputada só pode deixar a cidade de Niterói, onde mora, para ir até Brasília. Além disso, deve comparecer à Justiça todos os meses para assinar um boletim de frequência. E mais, Flor de Lis também está proibida de manter contato com qualquer testemunha ou réus do processo. Entre eles estão sete filhos da deputada. Cinco foram presos na segunda-feira junto com uma neta dela. A Polícia Civil já entregou em Brasília a Copa do Inquérito e a denúncia do Ministério Público à Câmara dos Deputados. Aliás, são eles que vão decidir se Flor de Lis poderá ser suspensa ou presa. A defesa da deputada nega todas as acusações. Cris Sérgio. Obrigada, Priscila.